Salve, salve rapaziada, firmeza, Diego Motofilme na voz, isso é mais um videozão Se é novo que tá chegando aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e cola com nós, certo rapaziada? É o seguinte família, tamo aqui com a minha moto, tá eu e o Marcelo, marqueteiro Só salvinho, deu o zoom lá no... E é macho rapaziada, aí ó, como vocês acompanharam, o Marcelão salvou pra nós o GRS Prata Polido Do Pato Raivoso, GRS Extreme HP Nós vamos fazer um comparativo hoje, com qual mano? Dory Zeda, rapaz Dory Zeda? Dory Zeda amarelo E é isso aí rapaziada, esse Dory aqui, você que fabricou Marcelo? Fala pra nós a história dele Fabricação própria Peguei a moto rapaziada, a Dory não queria fazer, aí eu peguei e falei assim, já que ele não quer, eu faço Então é isso né rapaziada, aí ó, Dory amarelo, exclusivo, mais pra cima, a Bandit Chama É isso aí rapaziada, vamos testar aqui os dois escapes, nós vamos fazer um acelero comparativo de potência nas duas motos, vamos fazer um comparativo de barulho e vamos fazer também qual comparativo mais tem barulho e preço né mano? Vamos falar do preço aqui, que é o mais fácil que nós já tá parado aqui ó, quanto que vale um GRS? E o Dory? Não, a mesma faixa de preço 1.600 também? Então, mas qual que você acha que vale mais a pena? Você que já testou os dois na sua própria moto Fala aí, fala aí O original, rapaziada Original? Você é doido? Rapaziada, eu testei o GRS, eu testei o Dory Na minha opinião, eu acho que, sei lá mano, eu acho que o Dory é Você acha que o Dory é o mais da hora mesmo? Então, olha lá rapaziada, na opinião do Marcelo, ele achou o Dory mais da hora que o GRS mano Então é isso aí rapaziada, eu não sei se eu posso falar a minha opinião, porque eu não testei o Dory ainda né mano, não vi diferença nenhuma Mas vocês vão poder ter essa opinião aí, mediante, é esse vídeo, mediante o vídeo do Marcelo lá no canal dele também Então já corre no canal do Marcelo, se inscreve lá também, certo rapaziada? E é isso aí mano, então vamos testar o GRS aqui na nossa moto, depois se nós tivermos a oportunidade de testar o Dory Vamos testar o Dory também E Masha, deixa nos comentários a sua opinião, qual que é melhor, GRS ou Dory? GRS ou Dory? E é Masha rapaziada E comenta aí também se o Prata combinou, se ficaria melhor o vermelho E aí, o que você acha? Não, acho que combinou, se você quiser comprar esse aqui, eu aprecio Olha lá, olha o Jabá, já vendendo peixe aí, já vendendo pato já É isso aí rapaziada, bora pra pista testar Olha a potência dos dois escapes, hein Dory versus GRS Na linha né Vamos lá, rapidão, olha o carro vindo Três O Dory tá na frente, hein Bicho é ligeiro Não usei vaca, hein A dele cortou Mas ele tá cortando o antes, mano Não é da lado, hein E aí, o GRS, meu patrão E aí rapaziada, já vai deixando no Nos comentários, qual que vocês acham que tá ganhando, hein Tá ganhando, hein E o pai tá sem vaca E aí E aí E aí E aí E aí E aí E as duas vai dar lado, família! Eita, veiga! Olha, eu abaixei as pernas do Marcelo voou! Eita, veiga! Oficializeiro no bolo! Ah, você vai ficar assim, meu amor! Ah, você vai ficar assim, meu amor! Chega aí, quase até aqui Vamos parar pra ver o que acontece aqui, mano Calibrei só o de trás, a minha asa desencaixou aqui, ó Eita, pega A sua já soltou isso? Não, não vem Ah, encaixou Vê lá, como é que tá a sua Parece que tá solta, né? Não sei, nunca vi parafuso aí Deixa eu ver Vem, vem Eita, pega, tô caindo aqui Tá, olha ele aqui Ele tá mó molenho, mano Olha aí E agora? Levar na garantia Tem garantia? Tem nada Caramba Ó, tá vendo bem, né? Veio a sua aí A minha tá lá É É a mesma coisa É isso aí, rapaziada E aí, gostou? Da hora, né? Na hora que tá as duas no limite Tava lá, dá lá Certinho Da hora É, rapaziada Vamos filmar ali já já O barulho dos dois também, tá ligado? Tá aí, ó Dorizão amarelo Coloquei 35 Mas o meu pneu tá furado, rapaziada Não falei isso O meu pneu tá furado ali, ó Tem que botar um macarrãozinho Aqui o prego, aqui, ó Mas segurou, ó Tá suave Só marcha, rapaziada Não, da frente eu não enchi, não Vamos voltar ali Tá boa Mó sol da porra, Doriz É isso aí, rapaziada Vamos gravar uma partezinha aqui pra vocês Só marcha Já vamos gravar o barulho pra vocês ali O barulho dos dois escape Mó sol da porra 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 Levanta, Paulinho Aí, rapaziada, é o Singuite, hein Paramos aqui no meio, aqui, ó Vamos mostrar os barulhos dos dois individualmente aqui Daquele jeito, o Marcelão já tá aqui Como aqui, ó Só pra já meter marcha já, ó Liga aí, liga aí, liga aí Olha o Dory Vai esperar os carros passarem, né Só marcha o Doryzão na lenta Essa é a lenta? Liga aqui, liga aqui Cadê? Dá o seu celular aí, deixa eu gravar aqui Escapamento GRS, certo? Até 4 mil giros Agora as duas não é lenta de um, rapaziada Ó Entendeu? Entendeu? Agora o cortizão do Doryzão Não, vai aí, pô Se eu seguro o capacete Tá, pega Agora Vamos colocar as duas duas do lado da outra Pra cortar as duas juntos Você vai conseguir cortar aí? Consigo, pai Eu tenho um lado Tá, rapaziada Então vamos colocar os pep no chão, né Põe aí, põe aí Aí, ó As duas juntas na lenta E aí, ó E aí E aí Ah, pega! Fiquei churro! Fiquei churro! Olha, já bateu lá pra que o cara tá fazendo punho entre o irmão Domingo Ixi, velho! Olha! Já caiu um aí, ó! Já caiu, bicho! Eita, pega, rapaziada! Olha aí o barulhão aí, ó! Ficou como, hein? Então é isso aí, rapaziada! Deixa nos comentários qual que você gostou mais! Qual que é o mais top aí em marcha, rapaziada! GRS ou Dory! Mano, na minha opinião, eu acho que os dois... Mano, é aquela, cara! Tem que ver o custo-benefício pra cada um aí, mano! Porque eu gostei dos dois, cara! Falar pra você, eu gostei dos dois! Aí você vai ter que pôr em consideração o quê? O acabamento, uma aparência... Aí é tudo pessoal de cada um, o gosto! Eu acho que é isso, cara! Tem a vantagem do GRS de ser dois em um! Dá pra tirar a ponteira! O Dory é inteiro, né? O Dory é inteiro! Então é isso aí, rapaziada! Vai de gosto e de... O que você tá procurando também! É, o que você tá procurando, o preço! Porque, se não me engano, acho que um é mais caro que o outro! Não vou lembrar, não sei! Mas eu acho que um é mais caro que o outro! É aquela, rapaziada! Vai de aparência, gosto... É... O barulho, mano! É quase a mesma coisa! Quase a mesma coisa! Não tem muita diferença! Ó, mandou um salvinho! E é isso aí, rapaziada! Deixa nos comentários! Eu quero saber a sua opinião! GRS ou Dory? E qual cor que você colocaria aí, ó! Nas duas, certo, rapaziada? Naquele dia, tem que ir para as cores! Além de polir, e o Dory também! O Dory também, né, irmão? Então é isso aí, rapaziada! Vamos que vamos e macho!